Isabel Guimarães fala com mais um personagem do Clássico na Zona Mista do Alterosa Esporte. Apesar da derrota, o time do Atlético jogou bem. Qual que é a avaliação que você faz do jogo? O time jogou muito bem, né? O time todo momento atacando, criamos boa chance de gol. Infelizmente, tomamos um gol ali, um final ali, um erro meu ali, mas... Você achou que foi erro? Por exemplo, o Fábio já disse que qualquer um, em qualquer circunstância, não pegaria aquela bola. Falou que não foi erro seu. Você avalia como um erro? A gente trabalha sempre pra... pra sempre acertar, né? A gente fica... Bola difícil, mas... Acho que aquela bola ali dava pra... No meu modo de ver, fui tentar segurar ela. Talvez a decisão foi errada, mas é uma bola difícil e a gente fica chateado pelo resultado, pelo que o time mostrou hoje. Os bastidores falaram algo com você, você chegou tristão e falando que tinha errado e alguém te falou uma palavra de conforto? Não, os jogadores, né? São, como eu disse, são espetaculares, né? Falou! E pra formar um time campeão, às vezes não é só dentro de campo, né? Fora de campo também. E hoje eles demonstraram isso aí comigo. Isso é um grupo bacana, né? Não, foi bacana. Agora, esse chute é difícil, Leozinho, porque ele pegou assim, ó. A bola pega curta. Porque se ele pega assim, a bola ia reta e ele pegava tranquilo. Já chegou no veneno na bola. Então, ela já chegou sem de azeite. Já ficou difícil pra agarrar. Agora, eu queria... O garoto Wilson, cadê a cara dele de novo aí? Os próprios, até o Serginho hoje, ou eles... Bom, goleiro. Goleiro de seleção brasileira. Dadá Maravilha confiava nele. Não, eu tô nem... Nessa hora, Dadá, qual o recado que você, do alto da sua experiência atleticano e tudo mais, daria para o Wilson? Ó, eu estou à vontade pra dar conselho pro Wilson, porque quando eu cheguei no Atlético, eu errei muito, fui muito vaiado, entendeu? Fui muito vaiado. E depois virei rei, o maior de todos, tudo bem. É o caso desse menino. Ele é muito bom, tem um reflexo apurado. E houve um pequeno engano. Então, Wilson, continua que o Dadá continua contigo. Aqui, por favor. Pronto, assine em cartórico e confie no menino. Beleza, Dadá. Agora eu vou fazer a substituição aqui, porque eu tô olhadinho que é...